Paulo, obrigado estás-me a ouvir? estás-me a ouvir? estou-te a ouvir, mas baixa um bocadinho mais a câmera que está muito em cima está perfeito até já então com o Sr. Tino Sr. Constantino, está bem obrigado e pronto, até já então obrigado, até já obrigado Sr. Presidente, é um prazer finalmente te dei ordem vou-lhe pedir um favorzinho agora baixa lá um bocadinho a câmera só para eu ficar assim com a sua cara mesmo ao centro do ecrã não sei onde é que está exatamente, perfeito assim está ótimo e eu ouço bem, está tudo bem então isto é que é uma paixão nasceu aonde? se é um treino ora, vamos lá essa paixão tem origem aonde? nasceu aqui nasceu aqui no hospital de Cerueira eu nasci na casa dos meus avós em Lovelle terra da minha mãe e resido em Vila Nova de Cerueira terra do meu pai engraçado porque aquilo é Lovelle parece assim uma coisa tipo o pão de Lode o Velho mas a gente quando lê aquilo em inglês até é bastante é a Lode 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 tem piada que eu tem piada que eu venho agora de engatar-me para contar histórias para os miúdos na escola aqui há dias fui para a freguesia de Campos e hoje fui para a de Cerueira e eu perguntar-me porque é que Lovelle se chamava Lovelle e eu disse-lhe que há diversas versões embora que há uma delas que Lovelle vem de agora é Lovelle com um V antes era com um B Lovelle mudou precisamente quando eu andava na escola na terceira ou quarta classe e então Lovelle vinha de Lovellia Lovellia são umas plantas que nascem em terrenos pantanosos e que diz que em Lovelle que havia muita coisa claro mas também vem de lobos de nome de pessoa há diversas versões que não sei qual delas será correto já ali em cima em Sapartos também quando eu perguntei disseram-me que era que vinha dos sapos e dos Zapardos vem dos sapos dos batráquios grandes batráquios dos batráquios mas depois eu fui ver e em latim realmente aquilo é composto por duas palavras sápios e pardos portanto sábios de diferentes origens que tem lógica ali tem lógica porque havia vários castros e há e há ali uma permanência e eu até eu até tenho que ver aí com com os amigos geólogos lá do Instituto de Investigação mas aquilo até me parece um val de um glaciar parece-me um val glaciar aquilo exato ali tem tem em Cossourado que confina ou confronta com com Sapardos e há lá há lá muito vestígio arqueológico mais em Cossourado do que do que em Sapardos mas pronto mais do que no val e lá umas pedras em Sapardos não aparece lá pedras com com runas e com coisas escritas galaico-célticas há 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 o tal eu não sei agora a palavra aquelas aquelas casinhas redondas ah e há os castros exato os castros é o castro o castro de sabe Sapardos mas é mais de Cossourado Paredes de Cura pertence mais ao Paredes de Cura do que a Sapardos Ok Olha como eu sei que tem que é presidente também da Junta de Freguesia agora são várias Junta de Freguesia todas juntas É da União de Freguesias de Cabila Nova de Cerveira e Lóvelha E quando diz União de Freguesias há alguma alteração em termos de administração da Freguesia? Não isto eu por acaso terminando este mandato se for vivo mais um ano serão 24 anos de Junta de Freguesia após o 25 de Abril fui 12 anos secretário inicialmente fui secretário depois passei a tesoureiro foram 12 anos e agora mais de 12 como presidente são 24 é uma farturinha duas dúzias é muita coisa Mas à Câmara nunca se candidatou? Não 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 porque eu sou um indivíduo com com poucos estudos eu só tenho a quarta classe mas ao mesmo tempo se calhar é o indivíduo com mais consciência cultural do Conselho vamos tendo a consciência a vida a vida é que nos vai ensinando ainda ainda agora eu contei aos miúdos na escola que o meu pai o meu pai era cabo da guarda fiscal e quis-me pôr a estudar e eu disse-lhe ponha-me no monto a cortar mato mas eu a estudar não quero mais fiquei com a quarta classe depois com 16 anos influenciado por filhos da terra aqui em Lóvelha que tinham ido para a Marinha de Guerra lá fomos mais um grupo delas fui como um voluntário com 16 anos para a Marinha de Guerra Marinha foi ao fim de 4 anos pude-me ter vindo embora mas resolvi reconduzir-me por mais 3 e ir à guerra ir à Guiné fui para a Guiné quer dizer eu quando me reconduzi e meti o requerimento para ir para a outra mar não sabia para onde é que ia fui logo para a pior para a Guiné mas como Marinha ia para um navio e tal só que logo ou na primeira noite que lá dormi ou na segunda bombardearam a cidade de Missão e nós o navio em que eu estava estava no plano inclinado porque estava a ser reparado que tinha tinha sofrido um ataque e a primeira coisa que eles fazem ao atacar um navio é dar-lhe cabo das peças de artilharia que foi o que aconteceu deram-lhe cabo da peça da perua da frente do navio e a sorte deles foi que estava um indivíduo na roda do leme aquilo foi no rio Cachou eram rios estreitos e o indivíduo que estava na roda do leme eram madricas e atira-se para o chão e leva com ele o leme e ao levar com ele o leme o navio começa a ir direito começa a ir direito onde eles estavam a fazer o ataque o que é que eles pensaram eles têm algum destacamento de fuzileiros a bordo matam-nos aqui a todos fugiram foi a sorte deles não metiam-lhe o navio ao fundo acontece que estive lá dois anos e não soube o que era a guerra foi só essa foi só para me madrontarem ali nos primeiros um navio escola no navio escola de sagras no navio escola de sagras cheguei a estar dentro dele mas estive no outro que era igual ao navio escola de sagras que era o Santo André era idêntico era idêntico foi vendido para um hotel para um país qualquer aquilo é é um navio para se aprender a marinharia a marinharia fazer os nós a içar as velas aquilo tudo eu a minha especialidade não era nada disso a minha especialidade era escriturário ah ok é escriturário como? daí contador de histórias contador de histórias também se vai sendo não é? e vai sendo e vai sendo muito importante para esta zona que muita gente com quem falo me fala de si é muito querido neste conselho inteiro ah não será bem assim mas acha que não ora diga lá acha que não é? eu depois saio da marinha saio da marinha e fui trabalhar para os bombeiros como na parte administrativa como escriturário e estive lá 38 anos onde está agora a exposição da Bienal no antigo quartel dos bombeiros exposições no quartel sim mas as primeiras as primeiras exposições de Bienais foram no no ai no ali ao lado da escola no ai que agora não me sai a palavra no no pavilhão gimnal desportivo ai sim as primeiras exposições da Bienal eram no sim 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 o pavilhão era todo dividido com placas de com placas de de madeira pronto peladura não é peladura aquilo tinha outro nome contraplacado contraplacado dividido com placas de contraplacado aquilo era tipo labirinto e uma pessoa ia andando naquele labirinto ia vendo apreciando as obras de arte que gostava quanto a mim gostava mais do que do que as duas pelo menos eram mais mais coloridas chamavam mais a atenção mas gostava muito claro era era também mais dividido em em stands no fundo havia é exatamente 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 e uma influência do país inteiro se calhar aqui à Bienal havia uma representação se calhar um bocado mais mais diversificada do país e do que as pessoas sim 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 olha e esta desertificação toda essa parte está com 360 pessoas isto ali anos 60 70 e talvez 80 todo o bom operário da construção civil e não só emigraram a maior parte de França Alemanha Suíça fugiu tudo os bons operários fugiram todos e esses lá vem um ou outro morreram à terra mas a maior parte depois começaram os filhos a casarem nos países onde emigraram começaram a vir os netos e começaram-se a prender a esses famílias a esses familiares houve muitos eu para além dessa minha vida tinha uma segunda profissão que eu fui desenhador da construção civil e fiz muitos projetos para imigrantes eu quando vinha o mês de junho julho e agosto eu passava o tempo a fazer rascunhos para eles ver se era aquilo que queriam e para irem embora para me largarem porque isto vinham sempre todos com a pressa queriam de pressa e bem há pouco quem então eu fazia um rascunho para ver se era aquilo que eles queriam e mandava-os embora e depois ia fazendo ia lhes mandando uma cópia para lá e pronto isto comecei comecei os projetos numa brincadeira numa brincadeira que foi quando eu estava na marinha porque o meu sonho sempre foi ter uma casa tanto é que eu fui para a guerra para trazer dinheiro para uma casa e então como para fazer o ninho é verdade o ninho é verdade e então eu casei e há um sobrinho do meu sogro a quem ele tinha feito um boneco de uma casa porque antigamente um projeto era uma folha de papel de máquina com meia dozea de traços havia um engenheiro que fazia uma memória que tinha um termo de responsabilidade aquilo eram três folhinhas entrava na câmara e já estava e então esse sobrinho do meu sogro foi chateá-lo a ele para lhe fazer a ampliação da casa porque já tinha ganho uns trocos em França para fazer a ampliação da casa e o meu sogro opa eu já não tenho paciência para isso de repente lembrou-se olha vai chatear o meu genaro que ele fez um projeto como ele queria uma casa fiz para lá um boneco ele dá-lhe jeito que te desenrasque e pronto largou-o e ele veio para mim eu não percebo nada disso homem eu não sei não sei lá o que é tens que me desenrascar e tens que me desenrascar pronto eu lá fui tirei medidas ao existente fiz no projeto os projetos antigamente iam ao centro de saúde para ser aprovados sanitariamente o projeto é-me reprovado porque tinha na existência tinha a porta do quarto de banho virada para a cozinha e por lei não podia mas na realidade estava e então eu tinha um amigo no hospital que ele disse que tinha sido eu que fiz o projeto chamou-me lá e disse-me olha tens aqui este projeto está aprovado porque esta porta não pode ficar virada para a cozinha fazes aqui um Lzinho na frente da porta só para a porta não ficar virada e pronto já está eu com a esfera o gráfico e o marrega o fim daquilo o projeto foi aprovado no ano seguinte vem um irmão e diz-me olha fizeste o projeto para o meu irmão agora tens que fazer para mim quero uma casa com ampla no rei do chão e no primeiro andar três quartos uma sala e um quarto a cozinha quarto de banho desenrasca-te e eu opa o que é que eu vou fazer tu tens que me dizer as coisas como queira nada nada desenrasca-te é a tua vontade e foi-se embora para a França no dia a seguir pronto eu lá fiz mandei-lhe para lá uma cópia o projeto foi às mãos do engenheiro foi aprovado a seguir vem uma irmã e quer dizer os meus primeiros três projetos foram três irmãos na câmara começaram a ver aquilo e há um funcionário que perguntava quem é que tinha feito o projeto foi fulano foi fulano foi fulano e diz-lhe opa esse indivíduo podia começar a ganhar uns trocos e ele estava casado com a minha prima e aí pega manda-me chamar a câmara tu não fizeste os projetos para fulano fui fui então vais começar a fazer projetos eu mando-te-os para lá porque as pessoas vêm aqui não há quem os faça mando-te para lá e tu tens que te desgrascar não recebo nada eu ainda fazia eu ainda fazia os projetos a tinta da china com caneta uma caneta com um aparo muito fininho de molhar no tinteiro e cada traço que fazia tinha que limpar a régua porque senão borratava tudo pronto lá comecei a fazer começou uma mão na área comecei a fazer nunca mais parei uns começaram a passar aos outros entretanto caí nas mãos de um engenheiro caí nas mãos de um engenheiro espetacular que hoje vive aqui em Cerveira e diz-me olha o senhor é que é o senhor na bilheteira do cinema que eu fazia a bilheteira do cinema porque era dos bombeiros e pronto o senhor não é que é o sotino e tal que ele foi comprar os bilhetes para o cinema sou e o senhor não é o engenheiro excelso lá sou olha ele precisa de falar consigo e digo-lhe também eu com o senhor e no intervalo pronto lá fomos falar no 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 assunto e diz-lhe olha lá me fiz umas perguntas por causa de um problemas que havia com o intermediário e diz-me-lhe olha isto agora de futuro vamos ser nós os intermediários no seu contiver telefona meu passo levo o projeto eu trago-lo e e acertamos as contas e tal pronto assim foi comecei a trabalhar e ele começa a me trazer projetos cópias de projetos de um desenhador que tirou o curso em França que aquilo não eram projetos aquilo pareciam fotografias e eu por ali comecei a aprender e depois outras outras manhosices que era coisas com autoculante com a pessoa punha punha as pessoas punha os carros à porta os caldeirinhos eu desenhava o otaku nos quartos de banho nos quartos de banho nos quartos aquilo fazia aquela as pessoas começaram-me a gostar e não me largaram mais eu não parei houve um ano ali logo nos primeiros que eu fiz 60 e tal projetos que é muita coisa para fazer eu chegava a me deitar às 3 e 4 da manhã a trabalhar nos projetos chegava a pegar a dormir em cima do papel e quando acordava tinha um traço para raspar que aquilo era a lâmina para raspar a lâmina era a lâmina e depois tinha uma borracha própria que depois de raspado passava por cima e era para não derratar ou passar a caneta a segunda vez depois descobri as canetas rotering e aquilo para mim foi uma revolução foi uma coisa do outro mundo e pronto e olha nunca mais parei a fazer projetos na América conheci-me por o trino dos projetos olha duas perguntas uma guardou esses desenhos tem esse arquivo não dei pastas a Z de tanto de originais como de cópia eu ficava sempre com um original e com uma cópia dei tudo para a ação social para ser vendido a peso e o dinheiro reverter a favor dos necessitados olha que pena não fiquei com nada agora é que dava dinheiro para os necessitados talvez olha segunda pergunta há um circuito há um circuito há um circuito seu há um circuito de casas num concelho há um circuito de casas suas no concelho sabe identificá-las algumas algumas sei mas a maior parte já não sei isto já lá vão isto foi foi a partir de ora eu casei em 74 isto foi para aí 75 76 que eu comecei a fazer mas algumas sei mas a maior parte já não já lhe perdi o rastro essa é a escola normal de arquitetura da Europa é o self-made man o arquiteto que vai à procura da informação e que a constrói consigo é que há coisas que eu depois mais tarde eu como não tinha bases eu inventava as e por exemplo altura do peitorio de uma janela e eu isto nos primeiros projetos como é que eu vou desenhar a que altura que eu vou e depois ponha um metro um metro um metro parece-me um bocadinho alto vou tirar 10 centímetros 90 e não é que depois eu quando pego num projeto de outro ia ver olha é mesmo um metro dois metros eu inventava as coisas mas depois elas calhavam mais ou menos a escala humana a escala humana a escala humana e havia coisas que eu gostava de fazer tentar fazer projetos modelos bonitos em ela a casa mas as pessoas não, não, não que isso fica caro o caixotinho é que é bonito e os meus a maior parte dos projetos meus eram os caixotes como eu chamava e pronto às vezes lá me conseguia meter uma barandazinha para dar um bocado de graça o colhado mais saído e tal mas as pessoas não queriam gastar o bravete olha e esta questão da desertificação desta gente estar toda a desaparecer e agora não há estímulo para a introdução de casais neste concelho não é e isto está cada vez mais desertificado parece quase uma política de genocídio sem querer isto é o que há pouco falamos se não são os que estão a emigrar para cá isto estava mesmo um deserto deserto e depois não só temos uma zona industrial fabulosa que faz falta lá gente por acaso bem alguns de espanha porque a maior parte até dos industriais são espanhóis mas isto estaria a mão isto estaria a mão estaria a mão depois depois a falta de mão de obra na construção e a lavoura acabou a agricultura foi toda a vida porque as pessoas vão trabalhar para as fábricas ao no mais limpos e não é tão duro não é claro está tudo ali concentrado acabou o talho tirou fez um banhinho e saiu é verdade a decelagem que era aqui uma coisa da zona daqui do concelho o forte na plantação de linho isso era mais na freguesia de Nogueira Nogueira era o forte embora espalhada talvez espalhada a todo o concelho mas Nogueira ainda hoje tem a tradição de quando há qualquer exposição são eles que vem representar o concelho com o linho pronto então aí ainda continua a decelagem sim sim até porque havia havia na indústria hidráulica havia quatro tipos de indústria hidráulica que era o moinho de cereais era o pisão do linho o pisão do linho a serração e o e o lagar do azeite o pisão do linho era uma trava enorme que era gerada hidrolicamente pela água e aquela trava ia esmagando o linho porque senão tinha que ser a mão que era mais duro e ainda há exemplares disso aqui no concelho há paredes só na freguesia de cornes na freguesia de cornes eu cheguei a fazer o levantamento de alguns de algumas freguesias assim é que é e na freguesia de cornes havia lá uma zona em que tinha os quatro tipos de indústria só que só as paredes do ar claro aquilo tem dentro as paredes tem árvores enormes e aquilo estava tudo abandonado até porque quando recuperaram os munhos da gábia em reboreda antes de recuperar alguém me falou da câmara qualquer coisa e eu disse porque é que não recuperavam em cornes que tinham lá os quatro tipos de indústria ainda foram ver e tal mas não gostaram e acabaram por ir para reboreda para a gábia e hoje em dia ainda existem essas ruínas ou já foram demolidas a parte delas sim eu fiz o levantamento de freguesia de Campos Campos Cornes foi uma eu estava a levar as freguesias por ordem alfabética Campos Cão de Mil Cornes e depois era Covas Covas comecei mas acabei por desistir que já ninguém sabia de quem eram os moinhos a maior parte deles aquilo tinha mais de uma centena deles já não sabiam onde é que estavam muitos já tinham desaparecido e depois eu acabei por abandonar essa ideia porque já não não era fácil já não era fácil concluir Olha e como bombeiro esta política também de 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 centralizar o os interfaces dos bombeiros os quartéis eu eu reparei que nos últimos 15 anos Chapardos basicamente tardeu 95% não é nos últimos 15 anos e eu sei que a casa do guarda florestal fui lá ver com o senhor com o presidente com o senhor Manuel Manuel Esteves Manuel Esteves e pronto a casa do guarda florestal está no estado em que está e e o tanque de reservatório de reabastecimento está também no estado em que está e eu pergunto-me como é que se está dentro e se e como é que está como é que os próprios bombeiros estão a reagir relativamente a este tipo de políticas que no fundo quer dizer eles vão ali combater um incêndio nem sequer tem sítio para descansar nem tem sítio para reabastecer não tem sítio para nada tem que ir pela autostrada daqui até quase Valença para depois virar isto isto há uma coisa há uma coisa que se chama aos bombeiros que eu já sou contra ela que é a palavra voluntários eu a palavra voluntários retirava dos quartéis dos bombeiros e de tudo o que é bombeiro porque agora não há bombeiros voluntários agora se lhe tirarem o cándum a ganhar não fica lá ninguém no quartel no meu tempo eu eu era como bombeiro voluntário embora era um profissional na secretaria fazia tinha a dupla missão e chegava a passar noites no monte e não era como agora que agora há material para pagarem que é uma maravilha nós era de malho nas mãos umas botas de água nos pés que chegávamos a tirá-las e a despejar o suor não podia haver meias lá dentro que as meias enrolavam-se todas nós tínhamos que as tirar e deitar fora despejar o suor o feixe é clare do fato macaco eu por acaso o meu era de botões que eu quando escolhi de botões o meu andava-se a desfazer todo até já tinha buracos de queima delas nos bolsos e tudo mas não cria outro porque o feixe é clare quando era metálico andávamos tombados curvados a malharem quando o feixe encostava ao corpo queimava queimava com o calor do fogo e então e então isso aí era voluntários era voluntários trabalhavam por amor à casaca por amor à casaca agora não que se lhe tirarem o que eles andam a ganhar com as ambulâncias e tal não fica lá ninguém claro mas mesmo assim os voluntários é uma treta agora o que deviam era passá-los a municipais e cada cada conselho tinha os seus x de bombeiros uns mais especializados no fogo outros na saúde nas ambulâncias e isso está bem agora o voluntário para mim já não cola portanto quer dizer enquanto não implementarem uma política dessa ordem os bombeiros municipais eu penso que sim toda uma estratégia de estrutura municipal ou do concelho para que eles tenham vários interfaces para poder vigiar as várias freguesias e a exatement um bombeiro é como antigamente era um guarda fiscal e hoje é um genero um polícia era um farda profissional que cumpria aqueles horários e tinha aqueles horários e tinha que cumprir quando tocasse a sirena ou quando recebesse uma mensagem mesmo que tivesse de folga tinha que arrancar nem que lhe pagassem essas horas extraordinárias mas era um profissional isto é uma ideia minha não é? Não é uma ideia sua é uma ideia estrutural é uma ideia sistémica é uma ideia que é o que faz falta no fundo mas também faz falta não é? Exato às vezes fora não tem a experiência para poder encontrar uma solução viável para a questão não é? Mas pronto uma das coisas que eu também queria falar consigo é esta falta de empatia com a natureza não é? Com a falta de educação mesmo com as crianças para elas estarem informadas sobre a natureza que estão onde estão inseridas não é? E as práticas que desenvolvem em termos agrícolas para poder fazer opções como a sua não é? Pai ponha-me a limpar o mato em vez de escola que é o que eu gosto Exato Exato E outra coisa também que eu denoto é o desaparecimento de montes de espécies não é? Principalmente animais não é? É muitos 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 é mas isso não é só nos nossos montes é no nosso rio também há espécies que eu conheci quando jovem que hoje não se vêem meteram outras espécies aí que desapareceram com as primitivas porque comem-lhe as ovas e eles não chegam a haver criação isto dão cabo tudo por exemplo a Lampreia sabe é o que havia havia pescadores que viviam disso e hoje nem pó hoje contam-se por os dedos das mãos quase os Lampreias e os sábias que se apanham por ano Claro Claro Mas os montes é a mesma coisa Era uma coisa da gastronomia local não é? É exatamente Os montes é a mesma coisa E a gastronomia ali em Sapardos é o quê? Sapardos Sapardos vivia vivia da agricultura era da agricultura Portanto é uma boa jardineira É era da agricultura depois depois pronto havia aquele que tinha os pinhais que de vez em quando faziam uns textões para ir ajudando a viver as abelhas o mel e pouco mais e pouco mais subsistia-se do que se colhia do que se tirava da terra Claro que é muito rica e que dá tudo e mais alguma coisa durante o ano Antigamente eu comecei a conhecer a máquina a petróleo mas antes disso era o fogão a lenha e eu tinha que tirar olha que era isso que lembra as matas não é? Exatamente Um pinheiro era cortado por exemplo para madeira ficava o canhoto pois as pessoas iam lá compravam esse canhoto e como picareta que era picareta de um lado e machado do outro eles tiravam o canhoto todo debaixo da terra em hachas para o lume aproveitavam agora não agora não se aproveita a própria lenha quanto mais os canhotos e quem é que se mete a trabalhar e hoje há máquinas não é que faziam esse trabalho Há máquinas e às vezes nas freguesias não há máquinas para trabalhar Pois não pois não infelizmente não isto quantas vezes nós precisamos a Câmara só tem uma por exemplo para o Conselho Todo é complicado isto é muito complicado não se vive assim à fartura como se quer e como se deseja aí é Eu acho que este este livro que fez sobre Sapardos é também uma espécie de de manifesto contra o esquecimento não é? Que isto no fundo aquele livro representa um testemunho aquele livro até a estrutura dele parece-me um diário de bordo exatamente se calhar foi escrito por si um escrevão da Marinha e logo a primeira coisa que eu disse é isto isto não é um monografista é um diário de bordo é porque repare eu gosto daquela forma eu estou agora a fazer outro de outra freguesia da freguesia de loivo e então vou interrompê-lo e com esta motivação de fazer estes levantamentos e de deixar estes marcos históricos para a gente vindouras que são são objetos pois nós isto isto começou mas espera aí deixa-me só perguntar-lhe uma coisa que é porque é que nunca se originou tendo em conta o seu passado e também a sua ligação com a arte e com a cultura daqui e as práticas profissionais que teve tendo também esta prática profissional que é ser parte da administração pública deste conselho nunca passou uma hipótese ou nunca passou esta sugestão ou esta possibilidade que é fazer realmente uma coleção das 15 freguesias um livro sobre cada freguesia com uma equipa mais alargada que o ajude também a fazer estes levantamentos porque no fundo faz arqueologia industrial faz etnografia faz levantamentos e recolhe uma série de informação sobre arqueologia e sobre epistemologia quer dizer no fundo tem uma abrangência que devia ter o apoio e já houve aqui uma universidade mas devia ter o apoio do Instituto Politécnico de Viana e devia ser um investimento da própria CCDR da região norte a financiá-lo e a apoiá-lo nem que fosse com a Bienal que realmente tem muita gente de designers de comunicação e pessoas envolvidas com a Bienal que são dessa área inclusive o Rui Cunha com quem a Bienal também trabalha portanto porque é que nunca surgiu esta coleção de 15 momentos? Olha nós já criámos nós um grupo criámos aqui a Servo Cultural Servo Cultural já é a segunda vez que eu sou de falar disso Servo Cultural Servo Cultural da qual também eu fazia parte e foi criada e foi fundada por quem? Olha isto foi fundada por isso era eu era o engenheiro José Rebelo era um que faleceu agora há pouco o Castro Guerreiro de Gondarém o Castro Guerreiro como de ontem eu ouvi a ser também homenageado durante a obra da Carvalheira aqui no auditório talvez porque ele escreveu ele escreveu uma história sobre a Carvalheira Carvalheira um dos grandes personagens da arte sacra portuguesa não é? Exatamente Ora bem aquilo éramos uma meia dúzia deles tínhamos uns que gostavam da fotografia eram os que tiravam fotografias que nós necessitávamos e íamos íamos fazendo e até esse Castro Guerreiro praticamente é que acabou com tudo acabou com tudo pelo seguinte nós criámos a Servo Cultural começámos fizemos quatro monografias as da freguesia de Setopo Gondarém Serveira e Nogueira na da Nogueira Nogueira foi culto dos Braganças e veio cá o eu chamo-lo Reizinho ele é de família real que vive não sei não me recordo agora o nome dele é Vilar dos Mouros só pode ser como? Brincar Vilar dos Mouros estava na brincadeira ah não Vilar dos Mouros é Conselho de Caminha pronto o que segue é que nós começamos e propusemos fazer monografias de todas as freguesias que penso que seria inédito a nível do país algumas delas com um livro outras dois três conforme a história que houvesse só que quando demos por ela já era dívidas da Servo Cultural já reuníamos só um que ainda há pouco falei nele é que é que trabalhava trabalhava de Léria mas trabalhar não trabalhava e porquê que trabalhava ele só? Porque não não reunia que era para ele andar a fazer o que ele apetecia e depois um dia reunimos e ele começa a dizer porque sou eu que trabalho já fiz mais esta coleção de postais e já fiz houve uma feira qualquer em que ele montou lá a barraca também e pá 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 e eu pego dou-lhe um murro em cima da secretária que até ele saltou tudo ele ficou branco que ele não contava ele não deixava falar aos outros que era para falar só ele eu dou-lhe um murro em cima da secretária que até ele saltou olha o senhor trabalha sozinho porque querem porque nós somos tantos e é para trabalhar todos é para reunirmos e dividir os trabalhos por todos não é andar a fazer o que quer andar a criar dívidas aí por à esquerda e à direita em nome da servo cultural e fazer o que o senhor quer lhe apetece olha isto tem algum jeito isto tem algum jeito a mostrar-lhe coisas que eu achava e pronto e estourou a servo cultural ficou por aí porque não dava e depois havia outro que eu aqui há uns tempos pego numa dessas monografias não sei se a procuram qualquer coisa se a recordarem e começo a ver quer dizer aquilo éramos uns seis talvez coautores ou que trabalhávamos em cada monografia e numa deles já havia lá o nome do primo que nem o conhecia que nem residia cá já não sei o que mais quer dizer fantuxadas só ok e por isso isso de nos juntarmos e fazer não dá nada tem que cada um fazer à sua maneira e eu faço sozinho tenho um indivíduo professor de história que está que eu já entrevistei para os lados de Braga que é o meu coautor com o ele também referiu isso no livro de Sapardos praticamente quem fiz tudo fui eu mas ele ali na parte dos marcos milhares e tal deu um jeito e é um tipo aquele indivíduo se estivesse aqui em Cerveira eu e ele sozinho não precisávamos de mais ninguém nós fazíamos a história do conselho toda claro e então para terminar este livro o ideal ideal para ser lançado era ser lançado aqui na Bienal aqui no Auditório eu acho que não eu digo-lhe já que não esse livro é lançado na freguesia onde nasce eu digo aqui na Bienal mas com a freguesia toda cá são 350 pessoas quem é que lhe vem quer? estão de umas caminhonetes está chegando a eu não concordo eu não concordo eu não concordo isso deve ser deve ser apresentado lá muito bom agora quem quiser ir lá pode ir porque isso nem depende de mim depende do presidente da junta eu simplesmente fiz o meu trabalho eu trabalho de Borla trabalho de Borla eu tenho em termos de biblioteca a nível distrital mas conselhia eu eu tenho a maior coleção de livros de autores naturais ou residentes no Conselho de Serveira e este meu gosto o senhor há bocado ia me perguntar este meu gosto pela escrita isto tudo começa numas brincadeiras não é? eu comecei por apanhar uns postais antigos de Serveira depois comecei a gostar e comecei a colecionar e hoje eu tenho não são todos falta-me talvez uma meia dúzia deles mas eu tenho à volta de 800 postais de Serveira que é uma vila pequena e com muitos poucos postais havia pouco quem fizesse quem os mandasse fazer vou gostar de ver isso depois postais eu tinha trazia já detrás do meu pai as moedas e os selos que hoje eu não ligo nenhuma porque eu costumo dizer que são coleções corriqueiras toda a gente faz e uma pessoa se for preciso investe ali dinheiro investe investe e o senhor se tem uma dor de barriga que precisa de vender a coleção ninguém lhe dá nada por ela livros também se gasta dinheiro neles que eu tenho lá bastante até já me fizeram em tempos uma entrevista e perguntaram-me onde é que eu ia buscar o dinheiro para os livros e eu respondi-lhe que era com o dinheiro das cervejas e dos cigarros que não bebia e ele ficou assim ele ficou assim a olhar para mim como é que é isso que resposta é essa a resposta é é que aquele que fuma e que bebe gastou dinheiro em cervejas e cigarros e eu em vez de gastar em cervejas e cigarros gasto em livros crio património não gasto tanto como eles e tenho as coisas e diz ele com essa não contava eu e é uma realidade pronto eu adoro adoro os livros depois dos livros tenho os jornais também tudo que é jornais do Conselho de Serveira jornais de 1900 e pouco para cá onde retiro muita história do Conselho e lá está o meu sistema do Conselho de Serveira